MÚSICA 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 Se a rei nos acabaram, será que eu faço isso? Eu tenho tudo a morrer, não me dá pra enrover o quê? Eu tenho tudo a morrer, não me dito a suprir o quê? Eu tenho tudo a morrer, não me dá pra enrover o quê? Eu tenho tudo a morrer, não me dá pra enrover o quê? Eu tenho tudo a morrer, não me dá pra enrover o quê? Eu tenho tudo a morrer, não me dá pra enrover o quê? Eu tenho tudo a morrer, não me dá pra enrover o quê? Música Não adianta se esconder, porque eu te ajudo a morrer Poulo e Sol Essa vai pra Curitiba e nosso prefeito goitinho maroto Poulo e Sol da cidade oficial Poulo e Sol do Carabonem Poulo e Sol da cidade oficial Poulo e Sol da cidade oficial Poulo e Sol da cidade oficial Sem ruas, a solta, lá, mas ainda vejo a desgraça Sem ruas, os maiores, os maiores, os cantos de palácio, em braço Sem ruas, os maiores, os maiores, os maiores, os maiores, os maiores, os maiores, os maiores Perfeitura, o governo estadual, todos têm seu cara de pau E graças a Deus, os maiores, os maiores, os maiores, os maiores, os maiores, os maiores Oh!